Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui, né, vou fazer uma canjica doce e vou mostrar pra vocês passo a passo como é que eu faço essa canjica doce. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, né, essa família que já vai crescendo e eu agradeço a Deus por cada um inscrito que já se inscreveram aqui neste canal. Que Deus abençoe cada um poderosamente. Vamos lá para a receita? Então, pessoal, eu coloquei um litro de leite pra ferver, eu cozinhei um pacotinho de milho, né, a canjica, e lembrando que essa canjica aqui, ela cozinhou, assim, com poucos minutos, por quê? Porque um dia antes eu coloquei de molho, coloquei água no milho, né, na canjica, pra ficar mais mole no outro dia. Igual eu deixei ontem, né, e vim cozinhar hoje, pra ele ficar mole e não gastar muito gás. Agora vamos pro passo a passo. Então, galerinha, o leite já ferveu, eu coloquei a panela aqui. Eu vou precisar de uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite e uma xícara de açúcar. Eu vou colocar primeiro a xícara de açúcar. Eu vou derreter, eu vou derreter esse açúcar todo. Assim que esse açúcar todo derreter, eu vou colocar o leite. Depois que derreter o açúcar, você coloca o leite, bem pouco, né, pra não subir de uma vez. Toma muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo. Aí você vai mexendo até ferver. E você mexe bastante pra depois colocar o milho, a canjica. Vai ficar um pouquinho de açúcar no fundo, mas isso aqui tudo vai ser derretido, viu? Quando você fazer aí, vai ficar um pouquinho de açúcar aqui, ó. Mas quando vai fervendo, o açúcar embaixo vai emolecer, viu? Vai desfazendo. Deixa eu ferver um pouco. Agora você vem e mexe. Depois vai vir os outros ingredientes. O creme de leite e o leite condensado. Agora vem e coloca a caixinha de leite, o creme de leite. Pode colocar tudo. Agora você mexe bem. E deixa ferver um pouquinho também. Agora vocês vem e coloca o leite condensado. Pode colocar a caixinha toda, também. Depois, se você colocar também o leite condensado, pode mexer e deixar ferver um pouquinho. Então, pessoal, está pronta a nossa canjica. É só pra você ver. Já está pronta. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comente, deixe seu joinha, compartilhe. E vai estar muito ajudando este canal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri